Yeah, eu estou no caribe junto à tribo que para mim é a grande palácio Estou com a receita decorada mas não tenho a misamplácio Procuro ideias no buraco quando dizem que há aço A cena é chata e clico no botão do pulo a passo Embaraço, tento consertá-lo com o braço mas está escasso Eu não me consigo encontrar no compasso E noto que o decote está a desnivelar E eu aborto, sinto a sorte e o desejo em tocar-te sem ter Black bars na visão, mas há dias assim em que não percebes a questão E se teres walk the streets for money como a Roxanne Não estás bem triste ou bem funny ou queres voltar a ser Sam Mano, man